E aí gente, aqui é a Laura Brandes do Nostalgia Cinza e hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que entraram pra minha coleção em março então são livros que ou eu recebi porque as editoras me mandaram ou porque eu comprei, ou porque eu ganhei então eu quero mostrar um pouquinho pra vocês os títulos novos o primeiro livro que eu recebi foi o Mundo de Lore, Criaturas Estranhas de Aaron Mank, acho que é assim que se pronuncia a Darkseid mandou esse livro, eu nunca tinha ouvido falar dele até ele chegar aqui em casa e ele é um livro muito legal, o livro é inspirado no primeiro podcast do mundo a se transformar em livro e série imagine que anos atrás havia um especialista em vampiros alugando seus serviços a quem precisasse ou que zumbis realmente existem ou ainda que há áreas na Islândia que não devem ser visitadas para a proteção do mágico povo escondido compartilhando detalhes fascinantes sobre monstros assustadores e bizarros o Mundo de Lore, Criaturas Estranhas, explora o encanto que nós, humanos temos por saber o que já houve de fantástico neste mundo em que vivemos seja um vilarejo europeu onde gremlins tocam o terror ou uma casa em que jovens meninas começam a se comunicar com uma entidade invisível por meio de uma série de cliques e batidas originada do premiado podcast Laurie cujos episódios se inspiram nas famosas creepypastas dignas de pesadelos o livro de Iron confirma que a verdade geralmente é mais apavorante do que a ficção acomode-se ao redor da fogueira e tente não temer os vultos sinistros à espreita na escuridão então esse livro eu já li, vai sair resenha dele em breve é um livro muito, muito legal como sempre a edição da Dark Side está maravilhosa tem essa pintura trilateral em vermelho a diagramação assim é uma diagramação bem simples mas a abertura dos capítulos é muito bonita a divisão dos capítulos também aquele capricho da Dark Side de sempre, né? outro livro que eu recebi em março foi o Mulheres na Luta 150 anos em busca de liberdade, igualdade e sororidade esse livro já tem resenha aqui no canal foi o primeiro vídeo do canal, inclusive e é uma HQ que fala sobre o movimento feminista de um jeito leve, cômico a edição é uma edição bem linda mas eu conto melhor tudo na resenha então eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser saber mais a respeito outro livro que entrou pra minha coleção esse mês foi Ao Acaso Mulheres Livres e Mamilos Polêmicos da Manu Cunhas na verdade isso é um artbook então não é bem um livro convencional, sabe? ele é um livro só de ilustrações dela e são ilustrações que retratam o corpo feminino em todas as suas formas então você tem todos os tipos de corpo todos os tipos de cabelo todos os tons de pele todos os tipos de feição então é um livro muito, muito bonitinho e eu acompanho ela no Instagram ela é uma artista ilustradora e assim que eu vi esse livro eu falei não, eu preciso comprar, eu preciso ter uma coisinha dela então eu comprei esse livro e ele ainda veio com um marcador muito bonitinho com um adesivo no kit que eu comprei além do artbook, do marcador e desse adesivo veio um cartão postal também com os desenhos da capa seguindo essa mesma linha de arte dela e um pôster de yoga que eu ainda vou transformar num quadro então são várias posturas de yoga também seguindo esse mesmo tipo de ilustração é muito bonitinho vale a pena conferir o trabalho dela quem quiser outro livro que entrou na minha coleção esse mês foi Flores para Algernon do Daniel Keyes que é da Aleph eu recebi esse livro e eu estava muito, muito animada para ler porque eu vi várias pessoas falando principalmente a Ju do Nouveia Literária que ela até adotou esse livro como leitura do mês do Clube Nouveia Literária e eu achei a premissa desse livro muito interessante é uma cirurgia revolucionária promete aumentar o QI do paciente Charlie Gordon um homem com deficiência intelectual grave é selecionado para ser o primeiro humano a passar pelo procedimento em um avanço científico sem precedentes a inteligência de Charlie aumenta tanto que ultrapassa a dos médicos que planejaram o experimento entretanto, Charlie passa a ter novas percepções da realidade e começa a refletir sobre suas relações sociais e até sobre o papel de sua existência delicado, profundo e comovente Flores para Algernon é um clássico da literatura norte-americana eu gosto muito desse tipo de livro que usa uma história às vezes pode parecer ficção científica às vezes pode parecer um pouco mirabolante e traz algumas reflexões para a nossa vida mesmo e pareceu realmente um livro bem delicado sabe, com uma premissa bem interessante ele é minha leitura atual está tudo marcado aqui e eu com certeza vou fazer uma resenha dele porque eu acho que tem umas coisas bem legais para falar desse livro outro livro da Darkside que chegou aqui foi A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões da Louise O'Neill assim que eles divulgaram esse lançamento eu fiquei encantada com a capa é uma capa maravilhosa eu já sabia que a edição ia ser toda linda também então eu fiquei muito surpresa quando o livro chegou aqui em casa porque estava na minha lista de leitura mas eu ia comprar ele um pouco mais para frente então foi uma surpresa muito, muito legal ele é muito bonito olha a folha de guarda dele tipo escamas uma cor bem forte tem todo o capricho da edição da Darkside a folha de rosto é linda a diagramação do livro em si é bem simples mas a edição é muito, muito bonita e o livro é uma releitura da Pequena Sereia um pouco fora daquilo que a gente já conhece da Disney da história que virou clássica no mundo todo é uma releitura e parece ser muito, muito legal eu espero conseguir ler logo toda a minha lista de leitura e assim que eu leio eu conto para vocês o que eu achei outro livro que entrou para a minha coleção esse mês é um livro muito, muito especial porque, para quem não sabe eu trabalho numa editora eu sou assistente editorial eu trabalho na Letramento e esse livro o Manual Jurídico Feminista ele é coordenado pela Carolina Valença Ferraz ele tem o prefácio da Aniele Franco a irmã da Marielle então esse livro traz o texto de várias mulheres do Brasil inteiro que estão na área do direito ou seja, na área jurídica que tem um outro ponto de vista sobre o direito e é um livro muito especial além da temática porque eu fiz a capa então fiquei muito feliz de poder ter o livro e eu vou ler a sinopse para vocês desde muito cedo nós, mulheres aprendemos a dolorosa lição da subalternidade temos lugar no mundo mas não é o nosso espaço de fato o lugar que nos é dado não nos representa o que é dado passa por uma questão de condescendência e não de reconhecimento é preciso desmerecer esse local que nos estigmatiza e erradicar esse ambiente imposto como território de opressão e negação viabilizando assim a construção de um local de igualdade e que celebra o feminino este livro surge da inquietação e da recusa recusa a um lugar que não reconhecemos como nosso que não apreciamos e que nos causa repulsa inquietação porque nenhuma mulher deseja menos do que a equidade de gênero parte dessa desigualdade decorre da forma de pensar sem perceber a importância do feminino sem respeitar o pensamento jurídico feminino e isso não pode mais prosperar então para quem quiser ter uma visão diferente do direito que de fato é um lugar um ambiente muito masculino o manual jurídico feminista ele surge para dar uma outra visão e foi feito por um coletivo de mulheres muito bacana então quem quiser saber mais eu vou deixar o link também na descrição outro livro que chegou aqui esse mês é da Morro Branco e é o Marese As Crônicas da Abadia Vermelha eu também queria muito ler esse livro eu achei a edição maravilhosa e ele me lembrou um pouquinho o livro Terra das Mulheres que eu li esse ano foi o primeiro livro que eu li em 2019 e eu também gostei bastante então assim que eu fiquei sabendo desse livro eu queria logo conferir a história dele ele veio também com um marcador bonitinho e é uma história sobre amizade e sobrevivência magia, encantamento, beleza e terror Marese chegou à Abadia Vermelha quando tinha 13 anos durante o inverno da fome antes disso só ouvira rumores e fábulas sobre o lugar em um mundo onde garotas são proibidas de estudar ou seguir seus próprios sonhos uma ilha habitada apenas por mulheres soava como uma fantasia incrível agora Marese vive ali e sabe que é real ela está segura tudo muda quando Jai com seus cabelos emaranhados cicatrizes e roupas sujas chega em um navio ela fugia da crueldade dos perigos escondidos em sua terra natal mas os homens que a perseguem não vão parar por nada até encontrá-la agora as mulheres e meninas da Abadia Vermelha terão que usar seus poderes e conhecimento ancestral para combater as forças que desejam destruí-las e Marese assombrada por seus próprios pesadelos deve confrontar seus mais profundos e terríveis medos então parece ser um livro com uma temática feminista mas sem ser aquela coisa militante sabe é o que eu falei na resenha de Mulheres na Luta que é muito legal você ver essas temáticas feministas de força feminina de movimento feminista mesmo de busca por direitos estarem chegando a altos formatos e eu acho que a ficção é a melhor forma da gente fazer isso eu acho que Marese vai ser uma leitura muito legal e eu tô louca pra começar a ler eu vou falar aqui pra vocês assim que eu acabar de ler e o último livro que chegou aqui é da Nova Fronteira que é o Elas por Elas histórias de mulheres contadas por grandes escritoras brasileiras eu quero ler esse livro há muito tempo e como vocês estão vendo que não falta a indicação de livros escritos por mulheres para mulheres sobre mulheres e eu acho uma delícia poder compartilhar essas leituras então o livro ele é organizado por Rosa Amanda Strauss e são textos de algumas das principais escritoras brasileiras e parece ele é pequenininho mas ele parece ser muito impactante então eu acho que vai ser uma leitura bem rápida uma leitura bem gostosa e com certeza uma leitura que eu vou gostar bastante eu vou adorar falar pra vocês eu vou ler a sinopse pra vocês porque eu acho que foi uma das melhores sinopses de livro assim que eu já vi que é os dicionários da língua portuguesa são unânimes a literatura é um substantivo feminino nada mais apropriado então que reunir grandes escritoras num só volume que tem como traço de união o encontro de excepcionais vozes femininas verdadeiras virtuosas com os mais diversos timbres mais que pela diversidade Elas por Elas é um livro marcado pela multiplicidade de temas tempos estilos escolas e gêneros literários é um passeio por percepções e perspectivas tão dispares quanto são as autoras selecionadas é também como não podia deixar de ser um mergulho em universos particulares que conseguem traduzir tão bem questões universais ou seja a literatura da mais alta qualidade que se impõe substantivamente dispensando de bom grado o adjetivo feminina produzida por algumas das maiores escritoras e reunidas num só volume também pela escritora Rosa Amanda Stelz e veio até com um post-it bonitinho desejando boa leitura eu tenho certeza que vai ser uma ótima leitura eu tô muito feliz com esse livro e eu quero muito começar a ler como vocês podem ver a lista de leituras não para de crescer mas tudo bem faz parte então é isso esses foram os livros que entraram pra minha coleção em março eu tô muito ansiosa pra ler todos os livros são livros muito 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 legais eu tô muito feliz de poder compartilhar essas leituras eu vou deixar o link aqui na descrição de todos esses livros caso vocês queiram comprar de novo vocês comprando por esses links vocês ajudam o blog com alguma comissão vocês não pagam nada mais por isso mas ajuda a manter o blog o canal a produzir um conteúdo tudo legal pra eu poder me dedicar um pouquinho mais e eu vou deixar na descrição também a resenha dos livros que já tiverem resenha seja aqui no canal seja lá no blog por escrito mesmo e agora eu vou deixar aquele clichê básico por favor dê um like aqui no vídeo ajuda muito a divulgar o canal ainda mais que tá começando agora então uma força de vocês seria muito legal se inscrevam também quem quiser ativar o sininho pra ver sempre que tiver vídeo pode ativar também eu vou ficar muito feliz aqui nos comentários alguma sugestão de qual livro eu devo começar a ler porque são muitas opções e eu tenho certeza que abril vai ser um mês que vai ter muitos livros mais e também deixa nos comentários conta qual você ficou com vontade de ler qual você não conhecia se vocês tiverem gostado do vídeo me falem também porque eu posso trazer mais desse tipo de conteúdo dos livros que chegam por aqui dos livros às vezes que eu faço parte da produção deles eu posso falar um pouquinho pra vocês se vocês tiverem curiosidade e é isso tchau